Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman, eu tô aqui na casa Dona Maria. Hoje a gente vai fazer um vídeo aí ensinando como preparar o mingau de milho, tá? Aqui no Brasil é a época de São João, Ferta Junina, então a gente vai fazer o mingau de milho. Os ingredientes são... Ó, você vai precisar de uma canjica branca, tá? Canjica branca, que vai ser o mingau, né? 500 gramas, barato. Né, Dona Maria? É, vidro de leite de coco. Leite de coco, 500 ml. Uma caixa de leite aqui, ó, qualquer marca, tá bom? Ó, leite de coco, a canjica branca, leite líquido, né? Leite condensado. Leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Aqui ó, gente, uma caixinha de creme de leite, pouca coisa e é lógico um pouco de açúcar. Não é esse pacote inteiro, tá, gente? É só um pouco de açúcar. E outra coisa, olha, eu gosto de fazer com coco ralado, só que tava fechado lá. Tá fechado. Então só isso aqui, tá, gente? É, uma canjica simples, porém saborosa. Que em cada lugar eu coloco amendoim, coloco o que desejar. Ok, leite líquido, leite de coco, leite condensado, canjica, creme de leite e um pouco de açúcar. É, o milho branco. Vamos lá. Primeiro passo, a Dona Maria não vai fazer hoje, ela vai deixar de molho. Sim, tem que deixar de molho. Por uma noite. Sim. Beleza, então vamos cortar essa parte. Beleza, a gente passou um dia aqui, tá? Vamos mostrar aqui, a Dona Maria tá aqui, ela não quer aparecer. Tá aqui, ó, ficou um dia de molho o milho, né, Dona Maria? Sim. E agora, o que você vai fazer? Vou acrescentar esses pão de canela. Pãozinho de canela? Ah, você mostrou, Nuno? Mostramos, não tinha folha. Tem a folha da ave chamada canela, que a gente sempre compra na feira nessas épocas, só que não tinha. Hum, tá certo. Vou acender o fogo. Vamos lá. Tá tudo bem, Dona Maria? Tá feliz hoje? Tem que ser feliz é sempre, mesmo que caia um temporal lá fora. E agora, fazer o que? Vou acrescentar um pouco de açúcar. Açúcar. Então, ó, lembrando, gente, mostrou o material, aí você deixa de molho, tá? De molho aqui por um dia, que é melhor. Agora, a Dona Maria vai acrescentar o sugar. Não precisa ser muito açúcar, que já tem o leite condensado, o leite de coco. O leite de caixa. Ok. E também uma pintada de sal. Calma, coisa de cada vez, gente. Pintada de sal. Vamos lá. Ó, gente, lembrando que tá o sol. Olha como é que tá o clima hoje aqui. Olha o céu. Ó. Olha o céu bonito. Ó. A maioria das pessoas sabe que aqui no Norte é um clima temperado. Ó. Mais tarde deve cair um temporal. Ó. E agora um pouquinho de sal. Sim. Se você quiser qualquer de olho, ajuda aí a comprar um quilo de sal, aí, pra... Sal, gente, é a coisa mais barata do mundo em termos de comida, né? Olha o que tempera. Um pouco de manteiga. Agora um pouquinho de manteiga. Sim, só pra quem gosta. Eu tô fazendo esse mingau de milho do meu jeito. Cada um faz do seu jeito. Hum. E agora? Vou fechar a panela. Panela. E vamos aguardar quando ele estiver pronto. É que vai ser acrescentado aqueles ingredientes. Olha aí, pessoal. Começou a cair uma chuva e sol. Eu não... Ah, eu não entendo. Olha aqui a chuva, ó. Chuva e sol. Ó. Cadê? Cadê a nuvem? Não tem nuvem aqui, cara. Ó o passarinho de bora, ó. Cadê a chuva, gente? Aí, por 20 minutos? Olha, ele tá bem nobre. Vamos aguardar um pouco. Depois que ficar cozido o milho, eu vou temperar. Olha aí, pessoal. Passou mais um tempo. O que a gente sente é o cheiro da canela. Hum. Cheirinho já de mingau de milho. Ó. É muito bom, gente. É muito bom. Cheiro, ó. Hum. 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 Vamos lá. Daqui a pouco já misturar. Beleza. A gente já cozinhou, ó. Agora eu vou passar pra essa panela e colocar aqui os ingredientes. Fumaça, hein? Hum. Cheiro bom de canela, né? É isso mesmo. O negócio aí é a canela ali, ó. É. O gato preto já viu ele é o quê? Isso dá um cheirinho muito bom. Então tá aqui, ó, gente. Já tá pronto. Não, brincadeira. Ainda falta os ingredientes agora. É, eu já vou colocar agora. Olha aí. Um litro de leite. Agora o leite. Mostra o leite aí, dona Maria. Pode ser qualquer marca. Ok. O que mais, dona Maria? Leite condensado. Que legal o flash. Agora o creme de leite. Sim. Ficou cheio, ó. Já tem mais alguma coisa que eu vou colocar? Leite de coco. Olha, será que vai dar, dona Maria? Qualquer coisa eu pego uma panela maior. Vai sim, vai sim. Eu divido aqui na panela de pressão. Não, que nada. Não vai dar sim, dona Maria. O que vocês acham, gente? Comentem aí. Deixa o seu like. Seu like. E vamos lá. Agora, leite de coco. É isso? É isso mesmo. E... Tá dando. Vai que ainda dá. Ainda dá sim. Encheu. Deu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já tinha uma foto logo. Talvez seja a nossa trombe. Olha, tem um gato no meio da vasilha ali. Mas tudo bem. Sem dúvida, ela acha que tem que cozinhar de novo. Então ela ligou o forno, tá? E vamos cozinhar mais um pouco aqui o mingau de milho. Tá bonito, mas acho que tem que cozinhar mais um pouquinho os ingredientes. Né, dona Maria? Sim. Ok. Devemos dar o maior valor no trabalho de todos os amigos, viu? Sempre. Ok. Então, gente, é o seguinte. Vamos esperar esfriar bem. E a gente dá uma prova, beleza? Olha aí, pessoal. Começou a chover aqui na casa da dona Maria. Aqui onde ela mora. Tava um calor muito forte hoje. Regar as plantinhas aí, né? Que estavam sofrendo com o calor. E é isso aí. Vamos dar uma... Querido, meu mingau maravilhoso de milho. Isso tá bom demais. Sabe? Muito gostoso mesmo. Agora o cameraman vai provar. Então tá aqui, ó, gente. O milho de milho da dona Maria. Estão vendo aqui, ó. Não posso parecer muito. A cuia que saboreia o tacacá. Vamos provar aqui, tá? Foco. Tá chovendo muito. É, gente, tá... Tá bom. Hum. Hum. Docinho, né? Tá ok, dona Maria. Tá ótimo. Tá gostei. Dá pra sentir o... O cheiro da canela, né? E... Hum. Fala, segurei a ponta direita na câmera e bota, pessoal. Olha, é um mingauzinho. Olha como tá lá. É um mingauzinho. É perfeito do meu jeito. Cada um faz um mingau do jeito que achar melhor. Quem gosta, coloca a canela em pó. Também gosta. Só que não tem. E também, embora nos despedir dos amigos e amigas de todos os países. E pedindo por gentileza que os amigos visitem os canais dos nossos amigos de outros países. E os que vêm fazer um comentário. O meu trabalho são pessoas muito fiéis. Agradeço. Beleza, gente. Vou tomar mais um pouco aqui pra finalizar. Hum. Hum. Muito bom, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Falou.